Torta de atum low carb e cetogênica é a receita que você vai aprender neste vídeo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do blog do Sr. Tanquinho e também é autor do livro 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Então, se você quer aprender como fazer essa torta super fácil, que pode ser de atum, pode ser de frango, pode ser de carne, pode ser de cogumelo, pode ser do que você quiser, então fica comigo até o final, eu vou te passar o passo a passo dessa receita. Além disso, se você gosta de receita e quer mais dicas e estratégias na low carb e cetogênica, segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. A gente posta receitas e muitos conteúdos diariamente. Tendo dito isso, vamos para a receita, fica comigo até o final para dicas adicionais, quantidade de carboidratos e muito mais. Então, fazer essa receita de torta que pode ser de atum, pode ser de outra coisa, low carb é muito fácil. A gente vai precisar aqui de 50 gramas, 1 quarto de xícara ou 3 colheres de sopa bem cheias de creme de leite. Eu estou usando o creme de leite normal de caixinha, você poderia utilizar o creme de leite de latinha, fica a seu critério. Vou deixar na descrição um link no qual o Gui fala tudo a respeito de creme de leite. Aí junto a esse creme de leite nós vamos pegar 3 ovos inteiros, vamos juntar aqui. E a esses ovos a gente vai adicionar 90 gramas de farinha low carb, você pode fazer a combinação que você quiser. Aqui eu estou usando farinha de amêndoas com farinha de linhaça, tá bom? Você pode usar a combinação que você quiser. Então, pode ser farinha de amêndoas, pode ser farinha de coco, pode ter farinha de linhaça, pode ter farinha de castanha, pode ter farinha de amendoim, pode ter só uma delas. Não tem problema, tá? Fica bem a seu critério. Tem um vídeo que a gente fala tudo sobre farinhas low carb, adivinha? Link aqui na descrição também. E junto a isso a gente vai adicionar 10 gramas de psyllium. Eu vou pesar aqui, tá? Se você não tem uma balancinha, recomendo que tenha. Vai ter link para as balancinhas para você comprar a sua na descrição, é super baratinho e ajuda muito na hora de fazer receitas. 10 gramas é mais ou menos uma colher de sopa bem cheia, tá? A gente também vai adicionar uma colher de sopa de fermento químico, tá? Que é a medida de uma tampinha. E agora sim, vamos misturar até ficar homogêneo. Pronto, agora que a mistura está homogênea, a gente vai adicionar mais dois ingredientes. Um deles é 50 gramas de queijo ralado, no caso aqui eu tenho queijo mussarela ralado, poderia ser queijo prato, poderia ser um pacotinho de queijo parmesão ralado, que tem 50 gramas também. A gente vai adicionar aqui. Também vamos adicionar 200 gramas de recheio. No caso aqui a gente está utilizando o atum, né? Para fazer a torta de atum. Aqui eu tenho atum ralado, que estava conservado em água, tá bom? Você pode se achar o atum conservado em azeite, também é uma ótima opção, ou então sardinha em azeite é uma ótima opção também. E poderia ser outro tipo de recheio, poderia ser 200 gramas de frango desfiado, poderia ser 200 gramas de carne moída, poderia ser 200 gramas de palmito, de brócolis, enfim. Faça a combinação que você quiser para rechear a sua torta, tá bom? Então vamos lá, a gente adiciona aqui. E adivinha, vamos misturar bem e depois distribuir essa mistura em uma assadeira antiaderente ou uma assadeira untada. Já mostro para vocês. Pronto, distribuí a massa em uma assadeira. Essa assadeira aqui, para você saber, tem 25 centímetros por 20 centímetros e a massa ficou com mais ou menos um dedo de espessura. Aí agora eu vou pôr um pouquinho de sal, você podia ter posto sal antes, na hora de misturar, fica até melhor. Pode pôr temperos a gosto também, por exemplo, um pouco de pimenta do reino, vai muito bem. E outros temperos que você quiser. E aí, para finalizar, um toque opcional é cobrir com um pouco de queijo parmesão ralado, para ele dourar, dar uma gratinada, vai ficar uma delícia. Poderia ser outro queijo também, que você preferir. E aí, feito isso, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 200 graus Celsius, por cerca de 30 minutinhos, tá? Sempre dando uma olhada para não deixar queimar. E aí, a gente já volta com o resultado. Como você viu, é super fácil fazer essa torta. É só misturar alguns ingredientes, levar ao forno e, voilà, a torta está pronta. Como você pode ver, rendeu essa travessa inteira. Eu já cortei um pedaço, que foi para tirar as fotos que você acabou de ver. E, além disso, eu já fiz outras duas receitas de torta aqui no canal. Uma que foi uma torta de frango, outra que foi uma torta de palmito. Ambas receitas diferentes dessa que você está vendo agora. Então, você pode testar essas três... Então, você pode testar esses três tipos de tortas diferentes. Além disso, se você quer mais receitas low-carb cetogênicas, recomendo que conheça o nosso livro físico, também disponível em versão digital, no link aqui na descrição. São 150 receitas low-carb cetogênicas de sucesso, todas testadas e aprovadas por nós. Receitas de café da manhã, sobremesa, almoço, jantar, acompanhamentos, drinks, esmures e muito, muito mais. Link na descrição, frete grátis ou versão digital. Além disso, na descrição também você vai encontrar a quantidade de carboidratos de uma fatia mais ou menos semelhante a essa, né? Essa receita rende seis fatias desse tamanho, talvez até oito fatias desse tamanho. Vou deixar a quantidade de carboidratos na descrição. Tendo dito tudo isso, vamos para a melhor parte do vídeo, que é provar. Ficou simplesmente incrível. Eu adoro torta de atum e achava que estava faltando mesmo no nosso canal uma receita feita com atum. Então, agora, receita está feita. Espero que você goste também de fazer essa receita. Se você gosta de receitas, aqui do lado vai ter um vídeo que você vai gostar muito também. E ali no canto tem uma foto minha e do Gui, que é só você clicar nela para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se já é inscrito ou inscrita no canal, então acesse os links aqui da descrição, tem bastante conteúdo legal para você. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!